Foi uma sequência de sócios do Curitibano, de sócios do Circo Mitário, de tudo que é clube. Duque de Caxias. Depois, por causa da moça que eu comecei a namorar, e acabei casando, Marilu, excelente esposa. Aí, como o pai dela foi fundador aqui, eu acabei entrando de sócio aqui. Como era o nome do pai dela? Edgar Stelf. Aliás, a tia da minha mulher, tia, tia, que casou lá em 1900 sei lá quanto, foi o primeiro casamento feito no clube. Eu vinha com elas na piscina, joguei tênis com elas, e sozinho eu joguei golfe e futebol. Qual era a hora dessas figas? Eu tive três figas, Ana Luíza, Roberta e Paola. Infelizmente, as duas, Ana Luíza e Paola, Deus levou embora, como levou minha mulher também. Deus é complicado, viu? Tenho dois netos, um usa bem, usa bem. Faz natação, joga tênis, mas é pequenininho, oito anos. Gosta, gosta do clube. Meu ambiente, meu ambiente. Ia no Curitibano até ser presidente aqui, aí praticamente não saí de sócio, mas praticamente o Curitibano é estranho pra mim hoje em dia. Apesar de achar muito bonito, bem cuidado, gente amigável e tal, mas realmente o meu ambiente ficou aqui. Eu pratiquei muito tênis, fui até, vou dizer pra você que na minha classe foi um dos bons. Depois do tênis eu achei que eu já tava ficando idoso, aí passei pro golfe. O golfe que é um esporte espetacular, gostei muito, joguei anos. Aí assumi a presidência da ordem e me tomava muito tempo. E o golfe requer um treinamento muito grande. Aí larguei o golfe também. E fiquei só jogando baralho aqui em cima do clube. Fui presidente do clube três vezes. Fui presidente, depois, quatro anos depois voltei outra vez. E depois, mais seis anos, outra vez voltei pro clube pra ser presidente. Eu falar de mim mesmo acho meio cabotino, né? Em todo caso, vou citar alguns fatos. O que eu teria feito melhor para o clube, na minha opinião, foi mudar a entrada do clube. O clube entrava e saía pelo maior da rocha. Sempre foi ali. E já tinha até diversos acidentes. Aí eu mudei pra entrada que tá hoje agora, que você entra direto e sai pra esquerda. Não pega da rocha muito movimentada. Mas no meu tempo, auxiliado por uma boa diretoria, as diretorias que eu tive, nós fizemos alguns atos devidos e outros indevidos. Onde a entrada dos funcionários era um terreno, não sabia quem era o dono, tava abandonado. Eu peguei e tomei posse pro clube. Foi um ato indevido. Mas parece, parece não. Com certeza o clube depois fez uma ação de usucapião, alguma coisa ele fez e ficou proprietário. Peguei também o terreno que hoje é entrada de material de construção, que era o pedaço da rua Fernando de Barros. No finalzinho da Fernando de Barros aqui, incorporei o clube também. Peguei a Travessa Graciosa, a Travessa Graciosa, sabe onde que é? Vai pro Golf, tem o bar do Golf, tem o bar do Golf. Aí tem uma rua, é a Travessa Graciosa. Aí como nós começamos a construir o ginásio, a passagem seria só pelo campo de Golf. Aí eu tomei posse a Travessa Graciosa, comprei os terrenos laterais da Travessa Graciosa e os fundos de outros terrenos pra poder chegar no ginásio. Então expandiu o clube bastante nesse ponto. Então eu aumentei a área do clube. Aí construímos também o ginásio, que na inauguração dele veio jogar mais do teu tempo, mas é famoso, Björn Borger. Ele jogou, fez um jogo de exibição, depois ele foi falar comigo, disse que nunca tinha jogado num ginásio tão bonito como aquele. e ele que era a estrela do mundo no tênis, jogava em tudo. Cavaleirismo, primeiro ponto, educação. Por exemplo, você aqui, eu até falei ontem, ontem, não sei com quem, que também foi presidente. Você, como presidente do clube, você tem a tua maior dificuldade em administrar vaidades. Todo mundo é vaidoso e os sócios do canto então, pelo que eu sei, é o mais vaidoso que tem no mundo. Todos são reis. Ninguém é príncipe, nem servo, todos são reis. Então, você tem que tentar entrar naqueles pensos que são, às vezes são, às vezes não são, mas manter. Eu, o que é o marcante das minhas gestões para mim, foi que eu também nunca suspendi um sócio. Nunca suspendi. Quando os sócios faziam bobagem, faziam, eu chegava para os sócios e dizia, você fez isso. Então, vamos fazer o seguinte, você não vem no clube em 90 dias e a gente esquece tudo. Tá bom, tá bom, tá bom. Então, não dei pena para ninguém. Tratei os sócios e sempre tive uma filosofia. O clube e alguns diretores não pensam isso. Aqui vai uma crítica para quem não vê. O clube não é dos diretores. O clube é do sócio. Então, tem que fazer o que ele acha que ele gosta que fosse feito. Tem poucos em dia, tem poucas pessoas que conheceram o clube como ele antigamente. Que era praticamente uma grande família. Todos se conheciam. Hoje em dia você não conhece a maioria das pessoas. Eu me recordo, eu vim a Réveillon sempre no clube, depois paramos de vir. Um dia estávamos em casa, eu e minha mulher. Aí era Réveillon, acabou o Réveillon lá em casa, e disse, vamos dar uma entrada no clube, vamos até o clube dar uma passada no clube. Nós entramos pela porta dos fundos e saímos pela porta das frentes. Porque a única pessoa que tinha conhecido, até uma cena gozada, quando eu entrei no salão, encontrei um sócio antigo, também filho de fundador, Luiz Julião. Ele olhou para mim e disse, vamos até que tinha alguém conhecido. Porque todo mundo era desconhecido. Então, o clube perdeu. dentro do clube tinha grupos. E tem histórias no clube, histórias terríveis, boas, ruins e tal. Mas vai desaparecer com isso. Eu e a minha geração desaparecendo, mas se perderam. O que eles faziam, não se pode até contar. Mas realmente era Caio Carraro, Fábio Miró. É uma patota dos mais velhos. Evaldo Vita, Ari de Espinho. Eram pessoas excepcionais. Hoje em dia, você tem pequenos grupos. O clube tem que agregar, tem que unir. O futuro do clube, olha, o clube não pode perder um pouco, mas tem chance de recuperar. Pelo cavaleirismo, pela educação, pelo respeito. Pela vitalidade. É, vitalidade. Eu tenho medo que isso se perca. Fica um clube bonito. Para mim, é um clube dos que eu conheço. Conheço muitos clubes no Brasil inteiro. Eu acho que o Graciosa da Canta Clube não tem mais bonito no Brasil. Falando para você de São Paulo, de Rio, Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Sul. Os que eu conheço. Puleanópolis, Joinville. Não tem mais bonito que o Cunitivo. O Graciosa da Canta Clube não tem. Tchau. 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 Obrigado.